Estamos aqui com o delegado Carlos Emílio, na primeira DP, Delegacia de Polícia Civil de Criciúma, para falar sobre um assunto que a gente vem sempre comentando aqui, até parece uma notícia antiga, mas que na verdade não é, que sempre vem acontecendo, que são os golpes no WhatsApp, clonagem. O que fazer nesse caso, né, delegado? Muitas pessoas, por mais que tenham informação, infelizmente muitos golpes ainda acontecem, inclusive a Polícia Civil fez um vídeo institucional falando sobre os casos que vêm acontecendo, de criminosos que usam essa ferramenta. Nesse caso, qual é a orientação da Polícia Civil em caso de clonagem do WhatsApp? Bem, clonagem do WhatsApp é uma coisa que está muito corriqueira atualmente, né, em razão dessa pandemia o pessoal se especializou em praticar golpes à distância. E a gente tem acompanhado muitos golpes aqui, muitos registros aqui de ocorrência, e a gente orienta as pessoas a terem um cuidado extremo com as suas informações, né, sempre duvidarem, ah, quando recebe algum contato de um filho pedindo dinheiro, ou um parente, ou um amigo, sempre também ficarem desconfiados, tentarem falar algo pessoalmente com essas pessoas, né, ou por telefone, e não meramente pelos aplicativos. Outra situação é essa que você comentava, que se refere a uma clonagem do aparelho por meio de uns sites espiões, que eles fazem com que, à distância, remotamente, eles acabem acessando todos os dados dos seus aparelhos. Mas, para fazer e para cair nesse golpe, a pessoa tem que colaborar, tem que instalar sites que eles vão pedir, instalar programas que eles vão pedir, que é onde a gente tem que ficar desconfiado sempre, porque banco nenhum pede para instalar programa em seus celulares. Sempre bom reforçar isso, inclusive, para quem usa o WhatsApp, muitas das vezes tem ali a foto do filho, de um parente, de um amigo, realmente a pessoa acha que é a pessoa, né, delegado? Acha que é aquela pessoa que conhece, mas tem que desconfiar na dúvida, dá uma ligadinha para ela, porque, por exemplo, aqui, né, você falou que são vários registros todos os dias de golpes. Qual é o público-alvo desses criminosos em clonagem de WhatsApp, por exemplo? A enclonagem de WhatsApp, eles aplicam esses golpes, por diversas maneiras eles chegam ao telefone dessa pessoa, o número, né? Qual seria? Ah, é, participar de sorteios, viagens e tal, a pessoa acaba trocando mensagens com eles, eles pedem para que cadastrem um código, que seria uma confirmação desse prêmio que eles estavam ganhando, e, na verdade, eles estão entregando o WhatsApp do seu telefone para esses bandidos. E, na verdade, eles praticam esses casos, o público é quem puder, não é específico de ninguém, é quem eles puderem atingir, eles atingem, são organizações criminosas que movimentam milhões em golpes, e a gente tem, na medida do possível, tentado combater isso. A tecnologia veio para ajudar, mas, infelizmente, os criminosos também se atualizam nessa questão de golpes, né, delegado? Por exemplo, quem está assistindo a gente, se, de repente, a pessoa percebeu que o WhatsApp dela foi clonado, ela não caiu no golpe, mas tem um WhatsApp que está se passando por ela. Qual é a orientação da Polícia Civil nesse caso? A orientação, primeiro, é registrar uma ocorrência, e, segundo, por meio, às vezes, dos parentes, amigos, já fazer a comunicação para que essas pessoas, por intermédio dos WhatsApps dessas pessoas, eles comuniquem esse ciclo de amigos deles, que provavelmente estão na mesma relação de contatos, que avisem já dessa situação, para que não caiam, né? E aí, quando se receberem alguma solicitação de dinheiro e tal, sempre façam o contato. Por quê? Porque eles colocam fotos de parentes, fotos de filhos e tal, para induzir a pessoa que, na boa-fé, acaba caindo no golpe, achando que está falando com o filho, com o marido, com o amigo, e, na realidade, está falando com um bandido que se utiliza dessas fotografias que eles captam para dizer que são os próprios parentes. Até mesmo porque, hoje, com rede social aberta, Instagram, Facebook, não é difícil ter acesso a essas imagens, né? Que, muitas das vezes, acaba sendo fácil para os criminosos. Exatamente. As próprias vítimas que acabam fornecendo, em diante dessa situação, dessas redes sociais todas, fornecendo elementos para que eles pratiquem o golpe, com fotografias, informações e etc. Certo. Delegado Carlos Emílio, obrigada pelas informações. Reforçando, né? Nunca baixe um aplicativo diferente no seu celular, se alguém solicitar. E também, na dúvida, qualquer coisa, se você percebeu que seu WhatsApp foi clonado, informe a Polícia Civil e avise os seus contatos mais próximos.